Galera, hoje eu vou fazer a maior loucura da minha vida até hoje. Acabei de decidir que eu vou cair na piscina com a moto da minha irmã. Nossa, mano, o pessoal tá morrendo. Bora, eu vou fazer isso. Bora. Camine, camine! Camine, ó! Bora. Mota nova, mota nova, mota nova! Galera, hoje eu vou fazer a maior loucura da minha vida até hoje. Mano, eu preciso inovar, tá ligado? Nas trollagens, eu preciso jogar o bagulho pra outro nível. E é o seguinte, mano, acabei de decidir que eu vou cair na piscina com a moto da minha irmã. Por que você vai fazer isso, mano? Conteúdo, tá ligado? Hollywood não explode os carros lá nos filmes? Vou fazer isso com a moda da minha irmã. Galera, eu vou tentar fazer de tudo pra nada dar errado, tá ligado? Mano, eu vou vim ali na sala, vou acelerar a moto, vou tentar cair na piscina e tem que acontecer duas coisas. Primeiro, eu não posso me machucar, então eu não quero me machucar, pelo amor de Deus. E a segunda é que eu não quero estragar a moto. Então eu vou tentar, antes de cair na piscina, eu vou desligar a moto, tá ligado? Mano, lembrando que aqui é uma Yamaha R3. Mano, ó aqui, ó. Tá funcionando tudo bem. Aqui, ó. Novinha a moto, viado. Ó. Mano, eu tô com uma dor no coração, viado. Eu tô perdendo um ar, pra vocês terem noção. Mas vai ter que ser assim. Tadinha, mano. Caralho. E essa moto, velho, essa moto é zero. Ó quantos crônios rodados tem, né? 8 mil crônios rodados. Mas bora, mano. Já deixa muito like, porque aqui é trollagem hard. Trollagem hardcore, tá ligado? Deixa muito like mesmo, tá ligado? Não vai deixar o dislike, não. Eu sei que você vai falar, ah, não tem o que fazer. Meu sonho é uma moto dessa. Eu sei se você vai falar tudo isso. Mas calma, a moto não vai dar perca total. A moto, se no máximo ali fazer um calço hidráulico, a gente faz o motor, tá tudo zero. Não vai ser perca total na moto. É um vídeo. Se dá alguma merda, eu pago, tá ligado? Vamos preparar agora. Eu vou preparar lá no fundo. Galera, é o seguinte, tem uma surpresa pra vocês. Um remédio pra dar. Pega aí. Galera, tem uma surpresa pra vocês. Eu comprei uma moto nova. Mentira! Você pode ficar lá no fundo, esperando? Eu não sei, se você quiser, meu cara, amigo. Você quer ver? Vamos pra aí. Lá no fundo. Bom, Vini. Mano, tô morrendo de medo, velho. Meu coração tá disparando, vai embora. Eu falei que eu ia fazer e bora. Caralho, mano. Vou desmaiar de medo. Mas bora. Só vamos. Nossa. Nossa, mano. O pessoal tá morrendo. Bora, mas eu vou fazer isso. Bora. 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 Bora, bora. Bora, bora. Ah! E aí E aí Meu Deus, que isso? Que isso? Me ajuda Minha filha Minha filha, que isso é da vida Minha filha Minha filha Que arroz de cor Eu não consigo nem ganhar Minha filha Eu não consigo levantar E me ajuda Vai , vai caindo Raúle Reino Vem pra cama echluss Que menjal Que vidrão Jo meu Nossa Olha, mano Meu coração disparou E afor Eu falei que ele vai aprontar o voo Você ta louco? Você ta louco? Segura ela ai Eu quero bater em você Essa não é minha moto Não é Dani É fake É outra moto Renato o que você tem na cabeça Você destruiu a moto Alguém ajuda ai Eu vou lá tirar Como que tira essa moto ai? Caramba A moto quase passou por cima de você Eu vi o que a gente... É play ai Ninguém vai fazer? Ta vazando a hora Deixa eu filmar ela aqui É minha filmagem agora Nossa virou bambu E agora? Ta galada Se era palco Já tinha um rast Nossa vem aqui as lojas As lojas estão com umas motos Seguinte, já era a moto Faz o seu video, vem aqui Eu vou te ensinar como funciona o youtube Já era Tomara que a moto funcione Eu acho que só se trocar o óleo volta Não volta, sabe por que? Tem uns módulos mano Vai dar biada, até hoje o painel não funciona Calma, já era Você ta louco? É uma pulagem Que comece a guerra Você tem certeza? Pega a câmera lá Já aconteceu Tem quem compra Pega a repissão dele Pega a repissão dele Pega a repissão Pega a repissão Eu sou surman Pode vir Pode demorar o tempo que for Eu vou voltar e você vai se arrepender por esse dia Pega a repissão É isso que eu quero É isso que eu quero Vingança Vingança Fala pra mim que você vai vir Fala que vai vir uma CB mil com uma moto lá Não tem CB mil Não tem CB mil Mano, o cara me dá uma moto de 90 mil E ele joga uma de 25 na área Eu sei que quem compra a sua moto Mano, é o seguinte Já já nós vamos tirar a moto dali É o seguinte Uma pausa aí Quem achou essa trollagem nível Bate uma palma aí Essa de verdade Essa você mitou Eu falei agora Você tem uma moto de 90 na minha Jogou uma de 25 Começou Começou a acelerar meu coração no jeito Mano, eu... Porque tinha a chance de eu me machucar mano Mano, você foi de frente Eu falei, morreu, viado Mas foi top mano Então agora no segundo vídeo a gente vai tirar a moto dali Ô Dani Começa a guerra, demorou? A briga de irmão agora Não, quero falar... Briga de irmão, ninguém mete a colher, viu? Cheguei aí, cheguei aí Eu quero deixar claro uma coisa Ele começou uma guerra Sou sua irmã, minha fé A gente foi criado junto Você tá ferrado Você tem certeza? É isso É isso Pode demorar ou não Essa trollagem vai voltar Eu fudido, né? Eu sei que é só um detalhe Mas ele foi lá Abriu a caixa Pegou um Jordan Zero Zero da caixa Colocou Eu tava fazendo isso Eu nunca usei Eu vim agora Agora eu vou colocar na minha platinha e falar Eu pulei com a R3 na piscina com esse Jordan É verdade, meu mano Eu tava sem tênis Eu tive que pegar meu Jordan O que você vai fazer? É, né? Ou ele perdeu um Jordan Então é isso, galera Até o segundo vídeo Vamos ver agora a gente tirando essa moto daí É, né?